A CIDADE NO BRASIL 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 O PABRE AXIS Então vamos nesses que apenas o que a gente vai virar mesmo para a gente vai virar mesmo, de que a gente vai virar como a gente vai virar o que a gente vai virar. Então mesmo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé... No sé, no sé, oi gente vai virar o meu lugar. Então o tempo está fechado, no sé. então ele ia segurar o seu lugar, então eu tenhouksas, O que é isso? 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 O que eu não vou me dar o cara, Eu vou me dar o seu lado. Amém. 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 Amém.